Música Amigo ligado no Sport TV, o estádio Santa Cruz aqui na cidade de Ribeirão Preto recebe daqui a pouquinho Botafogo e Santos Fechando esta primeira rodada das quartas de final do campeonato paulista Num domingo que tivemos temperatura na faixa dos 34 graus no meio da tarde Ali por volta das 4, 5 horas caiu uma chuva forte e aí a temperatura diminuiu Neste momento 27 graus, agora pouquinho voltou a chover aqui na região onde está o estádio Santa Cruz Do time do Botafogo que está em campo fazendo o seu aquecimento, o pessoal do Santos também veio pro gramado Já já Botafogo e Santos brigando por vaga na semifinal do campeonato paulista Vou mostrar pra você aí a chegada da delegação do Botafogo Aqui é o estádio Santa Cruz na cidade de Ribeirão Preto Que é conhecida como a Califórnia brasileira, uma região muito... Apita o árbitro, o Botafogo dá saída, vale vaga na semifinal do campeonato paulista Voltou no Mascarenhas, lá vem cruzamento na área, chega rasgando ali Outra vez no meio do Dodô, tem espaço até pro tiro, ainda era um chance, ele arrematou a bola Cittadini, que bola pro Gabriel, posição legal, a batida, defendeu o goleiro Rodrigo Capetado o William Oliveira, hein? Sobrou pro Jones, linda finta, abriu espaço, a batida, a bola desviou Jones, ó, chamou pra dançar, passou todo mundo lotado Bola desviou Vai tentando trazer em diagonal no meio de um monte de gente, ali, boa bola pro Danielzinho A batida, Vanderlei Olha que bola vai meter o Cittadini, ó Hum, já quero ouvir o Vilaron Aí a bola pro Gabriel, ele finaliza, grande defesa do Thiago Arranca em velocidade, Taylor vai atrás dele, enfiada de Dodô pro Gabriel, ficou muito longa Bola vem bem aberta, David Prass Tirou de cabeça ali o Taylor, a bola fica viva na entrada da grande área Vinha, Sacho escapa pro fundo do campo, lá vem cruzamento na grande área Ela é chegada, não conseguiu finalizar bem ali Nota, Rodrigo abre na ponta, boa bola por dentro no Gabriel Bate, rebate, apenas a proteção ali do Sonor Olha o Marcos Martins cruzando na grande área Saiu pra dar um soco na bola, Vanderlei Boa, bola ali na frente, Leo Cittadini, que enfiada pro Gabriel na grande área Dividiu, foi pra fazer o corte o Marcos Martins Agora, ó, ó que bola ele meteu Gabriel chegava, o Rodrigo também Mas o passe por dentro, bateu, rebateu, voltou Opa! Veja só ali Ele fez a tabela com o zagueiro, né? Porque ele tentou o passe, mas o Nailor faz o corte Quando voltou pra ele, tá na ponta Ele preferiu recuar pro Jones Tem o William Oliveira ali do lado dele Pode até bater, arriscou e vai no jogo, né? Vamos ver se ataca aí, opa! Veio aqui pro lado direito, mas quem parte é o Dodô A bola vem fechada, tranquila ali para o Vanderlei Tá bem a cobrança do Dodô Bola alta, meio da grande área Vamos ver um desvio ali, a bola vai sair O juiz apeta e a bola tá rolando Você curtindo o futebol do Campeonato Paulista ao vivo aqui no Sport TV Tá aí o lançamento longo lá pela esquerda O cruzamento do Sacha Lado direito Aí tentou o cruzamento A bola muito forte O lançamento do Daniel Guedes Lá na frente pro Gabriel Plínio vai com ele O Bandeirinha já disse que foi forte Dodô, mano a mano com a marcação Rolou pra trás, Danielzinho Vem a batida Chega ali pela direita Lá vem cruzamento Bola na segunda Trave Vanderlei tirou Esse é o Jones tentando a bola lançada pra área Bruno Moraes A bola escapuliu Vem Vanderlei pra dividir com ele Lá vem o Dodô Rolou Mascarenhas Perna esquerda A bola subiu O empate Agora no meio da semana Tá aí o lançamento longo Olha a chegada do Rodrigo Dominou Perna direita Foi travado Vestiu na bola longa Que agora ela funcionou O Rodrigo domina Quando chega o Nailon Ele faz o corte Mas na hora Espirrou Caiu no Jamota Lá vem cruzamento Na grande E a área Passou por todo mundo Autorizado Olha lá Arrasante Acabou passando a esquerda Ali com o Jamota Tocou pra trás Vitor Bueno Tentando na entrada da área Pra girar Perna esquerda Vai pra defesa Do Thiago Cardoso